Mais um movimento de forró A gente fez base Baseado no passo que ele estava no anterior Só que agora a gente vai fazer uma volta para a gama Lá para o outro lado De novo, como é que a gente faz isso? Comecei igual 1, 2, traz a gama de volta Agora, quando a gente vai abrir Vai fechar a gama aí E vai trazendo lá para trás E ao trazendo atrás A gente vai mudar já Com uma caminhada fechada Que vocês já conhecem Então, de novo Abriu É aí que eu errei aqui De novo Fez a caminhada Foi lá para trás E voltou Ok? Música Música